Um repórter da Reuters, ele fez uma narrativa de que o diretor do Centro de Inteligência americano teria sido mandado ao Brasil para dar um recado para o senhor, para não perturbar mais a realização das eleições de 2022. Ora, isso, lógico que as conversas sobre a área de inteligência que nós tivemos foram extremamente produtivas e foram muito interessantes. Esta conversa sobre eleições jamais aconteceu. Não sei de onde buscou essa narrativa, isso nunca aconteceu. Não houve nenhuma troca de ideias sobre eleições, nem nos Estados Unidos, nem aqui. Então, isso foi uma notícia falsa. Seria extremamente elegante o chefe de uma agência como a CIA ir a outro país para dar um recado. A gente vê que é uma mentira. Fake news?